Fala aí galera, eu vim tirar uma dúvida aqui, eu já falei no vídeo anterior, mas eu vou colocar a minha posição particular e pessoal a respeito de uma pergunta que foi me feita. O cara perguntou, pô mas tu dá alimento vivo? Um amigo de São Paulo falou, eu dou alimento vivo intercalando, eu só dou Nutricom, fundo, eu tenho superfície também, tá? Eu tenho aqui ó, superfície, mas por algum motivo cara, aqui ó, por algum motivo eles gostam muito do fundo, tá? E como eu não instalei aquele meu cano ali, que é o cano, que eu tenho que fazer o furinho nele, já expliquei no vídeo anterior para fazer uma filtragem, essa ondinha que você está vendo aqui, é dessa bomba aqui ó, poderosíssima. Mas eu quero tirar uma dúvida, olha a coloração dos peixes. Você está vendo? A coloração dos peixes. Você está vendo como os peixes estão... A coloração é praticamente a saúde, né? Coloração. Aí você me pergunta, por que que eu daria alimento vivo se eu tenho um produto que atende 100% a necessidade do meu peixe? Olha aqui como é que eles estão. Vê se você me entende. 100% a necessidade dos meus peixes. Esse aqui veio pequenininho, já está grandão. Esse aqui então era o menor. Cai para dentro, come para caramba. Se eu jogar aqui ó, vou fazer um teste com vocês aqui, tá? Vou abrir, ó. Eu tenho um furinho malandro, que eu jogo aqui ó. Ó. Um furinho num saco. Olha lá. Você está vendo ali? Olha aí. Eles gostam da ração de fundo. E vão que vão, doido. Esse aqui é mais tipo, joga para mim. Aí o que eu faço? Eu sou obrigado a ir lá do lado de lá. E vim aqui ó. Tem um furinho aqui. Que é para vazar os gases. E jogar para eles ali. Ó. Ali ó. Vê se você entende. Ah cara, mas porra. Se tu der o vivo, pá, ele cresce. Olha os peixes. Preciso eu me preocupar em dar alimento vivo? Ó o pacu. E os pacu, cara, eles são, tipo assim, não são os primeiros não. Olha ali ó. O miudinho ali ó. Come que parece uma draga. Ó o jundiar. O jundiar gordou, parece um boi. Certo? Então, fera. Não vem com aquela outra marquinha. Que eu tô com uma raiva daquela outra marquinha. Que termina até aparecido o nome. Mas o que que eles fizeram, cara? Avacalharam com a gente. Os produtos dos caras. Medidores. Porra, vou até mostrar, cara. Eu sou um cara que eu gosto de mostrar. Olha a gaveta. Tu é obrigado a ter produto. Porque um é 10ml e o outro é 7ml. Nunca vai acabar. Vai sempre sobrar um frasco. Deve servir pra desentupir pia depois. Você tá entendendo? Ó o meu jundial. O tamanho da criança. Então, vou fazer a pergunta pra vocês. Há necessidade de eu colocar alimento vivo dentro do meu aquário? O que que vai acontecer? Eles vão esperar sempre o alimento vivo. Olha lá, cadê? Procura grãozinho no chão. Tem não. Aqui come também. No Tricom. Agora, o que que aquela outra empresa fez? O medidor de pH. Tava no meu bolso. Não tá mais. É uma única gota pra 4ml. Aquele frasquinho. Tem um tracinho. É 4ml. Uma gota, tu tira o teu pH. O outro são 4 gotas. O nitrito e a amônia são 8 gotas. Eram 4. Passou a ser 8 gotas. Então, o que que eu fiz? Boicotei. Eu, Cristiano Carioca. Boicotei a empresa. Ali, você mostrou ali os medidores. Ainda não tive acesso aos da Nutricom. Mas o pH do Nutricom é uma única gota. Você tira o pH precisamente. Você pode usar a tabela da concorrente que bate exatamente igual. Eu boto no plástico pra não molhar. Então, o que que eu vou fazer? Esse aqui tá 6.6 ponto... Minha vista não tá ajudando mais. Como é que é o número que tá aqui? 6.6... Tá 6.6. Esse daqui. Tava 7.5. Subiu demais o pH. Eu botei o Aragonita ali. Ele tava lá embaixo. Tava bem no 6... 6 o que? 6.2 pra baixo. Aí eu joguei o Aragonita. Ele subiu. Mas eu vou... Esperei um tempinho. Vou jogar mais um pouquinho pra chegar no 6.8. Tá? Mas os peixes tão saudáveis. Coloridos. Tá? Olha ali um... Um... Ramirese. Ó. Tetrabalão. Olho... Olho de fogo, né? Ele fala bola de fogo. Que é o olho vermelho. Ó. As colisas. E eu tive perdas aqui. Eu tive perdas. O Electric Blue... Perdi alguns Electric Blue... Até tu acertar, cara... Às vezes tu erra muito. E tem coisa que só experiência. Você tá entendendo? Eu tinha muitos Electric Blue... E o Electric Blue... Eles se matam entre eles mesmo. Tinha dois Severo Gold desse tamanho. Por um motivo... Deu choque talvez de pH. Esse ficou... O outro... O outro se foi. Olha o tamanho dessa criança aqui. Olha a coloração. Sem filtro, sem nada. Então... Eu vou botar alimento vivo? Não, meu amigo. É, ó. Eu compro de balde. E não compro um balde só. Eu compro... Porque eu tenho os outros aquários lá fora. Aqui, ó. Ó. Não tô de exagero, não. O produto é bom. Eu dei pro meu amigo... Eu dei pro meu amigo... Um pouquinho. Ele falou que os peixes dele ficaram coloridos. Uma outra coisa que eu vou ensinar a vocês. Não vou mostrar a marca, não. Mas vou mostrar a caixinha de costas. Isso aqui é vermífugo de cachorro. Um comprimido pra cada 100 litros do seu aquário. Pra vermifugar seus peixes. Então, como o meu tem mil... Eu boto 10. Contando com o Samp. Vira uma lama. O teu aquário vira uma lama. De tanto verme. Sai verme mesmo. Eu já fiz isso há pouco tempo. Daqui mais um tempinho eu vou fazer. De novo. Tu joga lá no Samp. Dilui num copo d'água. O vermífugo. Tá? Não... Bota 5. Bota 6. Comprimido no meu caso. Ele vai dissolver. Vai virar um mel. Aí tu bota mais água. E lava ele lá no final do Samp. Aqui tem tido os dias de calor. Eu não tô ligando o meu... O meu aquecedor. E olha ali, ó. A minha água como é que baixou. Tem que ficar no primeiro estágio ali. Que é o primeiro branco ali. Tirei a aragonita agora. Por quê? Tá em 7.2. Aí eu tirei. Vou amanhã tirar um quarto dessa aragonita ali. Vou jogar no saquinho lá dentro. Eu tenho aqui os bambus da sorte. Tenho aqui, ó. Algumas plantas pra ajudar na biologia, né? Na amônia. Então, vocês têm que ter essa consciência, ó. Mesmo com um sistema de filtragem bem pesado. Que esse primeiro estágio aqui tem um sistema de filtragem. Passa no perlom ali a lama. Você tá vendo? Olha lá. Um pozinho. É o que eu falei no vídeo anterior. Aí amanhã, como eu me esqueci hoje. Era pra ter ido buscar. Era pra ter ido buscar. Tá um monstro, hein, cara. Tu cresceu pra caramba. Esse aqui eu peguei do tamanho de uma lagartixa. Não sei se ele tem seis meses aqui dentro do aquário. Só na Nutricon, tá? Os pacu peguei pequeno também. Aí, ó. Veio tudo bebezinho. Esse aqui tá grande pro tamanho que ele vê. Esse aqui chegou também tem pouco tempo. Tá? Os pacu vem pequeno. Os pacu já tem preço. Tá vendo? O cascudo também é albino. Quem tiver interessado. Macaxara. Só chamar o carioca. Tá entendendo? Ó o Severo aí. Olha a harmonia. Mas vocês não estão vendo quem que tá escondido lá atrás, ó. Lá atrás, ó. Não vai dar pra ver daqui. O Rubi ficou na frente. Ali. Ó, saiu. Ó. Um jaguar. Tá? Esse aqui é o BBB. Bobo-Bi. Estamos aí. Ó. Tudo gordo, cara. Você tá vendo? Eu alimento um dia hoje. Botei ali pra vocês verem um pouquinho. Pulo dois dias. Praticamente. E alimento de novo. Tá bom? Então. Essa é a minha. Meu intervalo de alimentação. E o peixe. Estão todos saudáveis. Gordos. Olha aí. Você tá entendendo? Tem gente que ainda fica questionando. Ah, vai dar alimento vivo. Meu irmão. Se o teu peixe pegou a ração. Parceiro. Não vai nessa onda de misturar. Olha ali, ó. Olha o tamanho daquela. Esses dois só andam juntos. Estão ali, ó. Onde um tá, o outro tá. Estão gigantes. Daqui a pouco tá com metro. Pelo tempo que ele tá aqui. Já tá com esse tamanho todo. E o pior de tudo. Eu tenho uns cascudos que eles somem, cara. No meio dessa. Dessa. Do basalto. Né? Que já é preto. Olha aqui, ó. Só aqui tem dois ali. Tá vendo? Só aqui tem dois. Se procurar, eles têm uns no fundo. Presos no fundo. Então ali são dois cascudos. Mais um aqui. Mais outro ali. Eu acho que tem mais um. Não tenho certeza se eram cinco, se eram quatro. Mas, ó. São três, preto, branco e branco. Não sei. Se tem mais um, não sei. Aí tem uma pirarara que vai vir pra cá. Olha o tamanho dessa boca aqui. Outro dia ele engolir o pacu. Se der mole, ele parta pra dentro. Então, dá mole não, hein, parceiro? Dá mole não. Não que vai virar a jota desse cara aqui. Porque esse cara já tá bocudo já, ó. Já tá bocudo. Meu Deus. E é isso, meus amigos. Então, quando você faz aquilo que você ama, tem tendência a ter sucesso. Quando você aprende com a sua experiência, e houve, às vezes, o cara que já tá há 10 anos, 20 anos, 30 anos fazendo a mesma coisa, mas geralmente ele não gosta de ensinar o iniciante, só o idoso, aquele idoso, vovozinho, final de carreira, ele senta e ele te dá umas aulas. Entendeu? Aí, às vezes, a cabeça dele não tá tão boa, mas ainda consegue te dar umas aulas. Entendeu? Mas os caras no vão, meu amigo, meu irmão, não ensina, não. Quem me deu os bisufos, os caras de São Paulo, que não me conhecem, porra, me ensinaram, aprendi, tô aqui, ó. Quando a pirarara, tem uma pirarara que tá grandinha lá, quando ela tiver a maiorzinha, ela vem pra cá, mas vai ser meio complicado ela pegar a ração. Então, o Jundiard já pegou, porque a pirarara veio agora, então, demora pra ele se adaptar à ração. Mas, não pode jogar também um quilo de ração de uma vez. Dá hoje um pouquinho, se amanhã você quiser dar de novo, você dá outro pouquinho, mas tem que espalhar. Ao mesmo tempo, você tem que jogar em três, quatro pontos estratégicos. Eu tenho uns furinhos aqui, ó, que são para isso. Mas pra que que tu põe esse saco em cima do teu aquário? Tá vendo aqui as gotículas? Para evitar a evaporação. Porque aqui é um quarto, né, cara, de madeira, senão vai virar uma umidade só. Vou colocar umas tampas de vidro e vou deixar apenas, tipo, um círculo no meio, cada tampa, pra poder, pra alimentação. E eu coloco uma tampinha mesmo, pra poder eu alimentar e coisar. E tem um acabamento de cima do aquário ainda, que não tá aqui. Um acabamento legal. Porque, na verdade, eu quero, eu queria que a lâmina d'água tivesse aqui, ó. Esses dois dedos de água, é água pra caramba. Se você for fazer a três por sessenta, né, mais, que dá quatro centímetros, dá água pra chuchu, né. Eu queria, mas aqui já me comeu um pedação. Esse batente aqui, se você for calcular o que ele tá pra cima do substrato, é bastante. Aí, bota mais um, daqui a pouco eu tenho um, igual uma viseira de capacete. Não vai ficar legal. Mas é isso, meus amigos. Lembrando, que eu já falei da filtragem, ó. Lá dentro eu tenho um vaso de porcelana. Tá vendo ali, ó. Aqui se fala vaso, jarro. Tá vendo? Isso cria biologia. Ali eu tenho, dentro dali eu tenho um saco de carvão, né. Pra poder não dar odor. Tenho, que eu ligo sempre. Aqui, ó. Vou fazer pra vocês. Olha lá. O sistema. Opa, volta. Esse telefone aqui eu ainda não aprendi a mexer, fiel. É a hora que ele dá o zoom. Ali é o sistema UV. Aqui, ó. Fica lá dentro. Certo? Eu vou desligar, porque ele já tá um pouco pra fora da água. Né? Eu vou colocar ele num lugar que ele fique de lado. Em vez de botar de pé. Aí fica bom. Porque a gente... Mas eu tô sempre controlando, né. Aí amanhã eu já faço a limpeza. Amanhã não. Amanhã é feriado. Ó, eu tenho um perlão aqui. E tem a espuma fina aqui. E se procurar, isso aqui eu tirei agora. Tem ainda um outro estágio. Que tá dando... Pó. Lá no fundo. Se você for tirar ali, sai um monte de pó. Entendeu? Que é inevitável. Você conseguir filtrar todo o sistema. De uma forma... Ó, eu tô aqui na casa dos... Pô, toda vez que eu tento ver isso aqui, cara. Eu sofro. Eu tenho que decorar isso aqui. Pra eu conseguir... Pegar. Porque o... Esse tá multifoco, né. Aí o multifoco, ele acaba... Olha onde que tá o foco dele. Tá aqui do lado. Ó. Aqui ele vai me dar o foco. Mas eu não sei quantos graus dessa porra. Vou comprar aquele digital. Porque aí o... O cego aqui não... O cego aqui não sofre. O digital é digital. O resto é resto. Deixa eu ver quanto é que tá aqui aí. Já botei a mão aqui. Toca ali o dedo no lugar certo. Tô com 24, né. 24. É isso? Porra, quando não é a luz. Puta que pra mim, ó. 1, 2, 3, 23. 23 ou 24? Dentro do padrão. Esse aqui já tá... Nos seus 26. Eu boto aqui. Esse termômetro de vidro é muito bom. Porém, muito frágil. Entendeu? Aqui, ó. Tá em cima de mídia. Aqui embaixo tem mídia. E aqui tem mídia. Pra manter a biologia desses peixinhos pequenininhos. Aqui eu chapuletei mídia. Que já tava com biologia. Porque esse aquário aqui... Tava sobrecarregado. Né. Tinha muito peixe aqui. E agora, graças a Deus, estabilizou. Tá bem. Entendeu? E tem esses ramirezis. São brigões, cara. Então eles acabam... Causando... Causando brigas. Eu perdi alguns. Né. Perdi alguns. Então... Maneirei no consumo. Mas olha só que peixe caro. Ó que peixe. Olha só. Que beleza. Uns peixes que... Dão uma harmonização. E o barco ajudou. Por causa da coloração. O que tá errado nesse aquáriozinho aqui... É que não tem um fundo. Chapado ali. Podia ser um... Até um azul. Mas eu acho que o azul não ia ficar legal. Talvez um... Um verde. Um verde não, né? Preto. 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 Preto ia ficar legal. Ia sobressair os peixes. Pretão, né? Tá. Dá um grau. Olha ali. Olha ali pro preto ali. Tu vê o peixe bem. Mas eu não tenho como arrastar esse móvel mais. Ele é um móvel... Feito nas coxas. Né? Mas é isso, meus amigos. Eu tirei essa dúvida. Que era a dúvida do... Do sistema de alimentação. Essas pedrinhas brancas que você vê aqui... São mármores. Eu tinha colocado uma bolsa com mármore. Ó. Apareceu outro cascudinho aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu não disse que é cinco aqui, ó. Um. Tá vendo? Aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Mais o amarelo. Cinco. Cinco cascudos. É cascudo demais pra um aquário pequeno. Ó aí. E tem um cascudo... Que cascudo tem raça, né, cara? Esse aqui não cresce. Esse aqui... É esse? Ou é aquele outro lá? Tem um que não cresce. Ele vai ser sempre pequenininho. Mas eu não tô conseguindo pegar ele. Eu acho que é aquele dali. Aquele ali o rapaz me trouxe. Porque... Falou que comeu as plantas do aquário dele todas. Ficou com raiva e ele me trouxe. Né? E a caixada tá aqui, ó. Essa é uma caixada bonita pra caramba. Peguei bebê. Então, aí, ó. Os Osca querendo dormir. Osca dorme, sabia? Deita no fundo pra dormir. Olha ele aqui. Esse garoto é muito filé. Ó. Mas é isso, meus amigos. Então, tirei a dúvida da alimentação. Sobre o que eu dou. E... Não pode dar todo dia. Se der todo dia... Vai ter pico. Vai ter problema. Vai ter perda. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.